Pessoal, aqui, eles já estão aqui apavorados, já estão aqui doidos, que já sentiram o cheiro, do que vai acontecer agora, eles amam, aqui, olha, pituca tem pezinha, você já sentiu o cheiro, pituca? É porque hoje é o dia deles, então dá vermífago pra eles, e me falaram pra colocar no meio de salame, porque o gosto é forte, e eles não cospem, então o que que eu faço? Até uma dica pra vocês, gente, vocês fazem o seguinte, vamos supor, você embrulha o comprimido em um, né, em um pedacinho, e dá mais um outro, porque assim, às vezes no primeiro ele pode sentir, e vai falar, ah, tem remédio de todos, Mas aí você dá um outro pra ele ver que não tem, e você tem a confiança dele, né, do seu animalzinho, então, é, mas aí a mãe não vai tomar vermífago, porque o dela já tá em dia já, é só os filhotes que vão tomar, a última, que tava precisando, eles já tomaram todas as vacinas, todas, já tomou tudo, né, seu danado, eles não choram, gente, vocês tem que ver que gracinha, não choram, não dão trabalho nenhum pra tomar vacina. Né, pitucona, eu não pôr minha mão pra baixo aqui, senão eu fico sem dedo, eles comem os dedos tudo, pitucona, calma pitucão, é porque eles tão sentindo o cheiro do salame, aí, mas eu também dou pra mamãe, mamãe mesmo que não vai tomar o remédio, é, eu dou, eu dou pedaço pra ela também, né, então todo mundo ganha, todo mundo ganha, deixa eu ver, pitucu tá aqui, pitucu, hum, o que que cê tá, o que que cês, cês ficam prontando pra lá, cês meninada doida, por falar no pitucu, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, porque eles juntos assim, é difícil, que é pitucuinho, gente, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar, o problema é que eles pulam, é difícil, ai, 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 meu Deus, ai, vem, fi, ó que bonitinho, gente, meu neném, bonitinho de massa, gente, pitucu, olha pro pessoal, o que que acontece, sai uma feridinha nele, gente, ô, meu Deus, aqui, ó, não sei se tá dando pra ver aqui, tá vendo, ela, não tava, não é que não tava cicatrizando, acho que já deu pra mostrar, né, deixa eu descer ele aqui, ai, pra eles brincarem, ó, gente, cuidado com ele, menininha, ô, meu Deus, é, apareceu essa feridinha nele, e ela só ficava na casquinha, o bom que, assim, ela não aumentava nem nada, sabe, só ficava na casquinha, mas tava demorando a fechar, pitucona também apareceu, feridinha nela, mas a dela, a queda de pituca, igual eu mostrei pra vocês, foi só uma, e ficou nessa, pitucona, apareceu várias, mas pequenininhas, mas a dela cicatrizou na barriguinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vamos ver se eu consigo pegar ela, olha a empolgação que ela tá, ela, ela, ela é apavorada, igual a mamãe dela, a mamãe dela toda a vida foi apavorada, vem cá, fia, ai, ô, meu Jesus, ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha que menina mais bonita que eu tenho, é a menina linda, aqui, gente, ó, a barriguinha dela não tem nada, né, amor, tinha dado um tanto de, não foi tanto, né, mas só algumas, pequenininhas, mas o dela cicatrizou, e o dele tava demorando, ô, gente, ele quase mordeu ela, gente, cuidado com seus irmãos, que desespero, aí, eles são assim, gente, elétricos, tem hora que eles ficam quietinhos, né, mas, vocês conhecem como é que são, essas figurinhas, essas figurinhas, é tudo elétrica, aí, o dela cicatrizou, o de pituco, igual eu falei com vocês, não tava fechando, aí, eu fui ontem, comprei um anti-inflamatório pra ele, não cheguei a dar ainda, porque eles estavam tomando a vacina ontem, hoje, tá tomando o vermífago, e, é, aí, eu ia esperar, né, pra poder depois dar o anti-inflamatório, mas, de ontem pra hoje, eu tô vendo que tá fechando, porque ontem ainda tava com a casquinha grande, eu vi que de ontem pra hoje, tá fechando, então, eu acho que nem vai precisar de dar, graças a Deus, né, pitucão, então, deixa eu dar o vermífago pra eles aqui, não vai ter como mostrar pra vocês, porque eu preciso das duas mãos, pra segurar eles, né, pra pôr no colo, que eu dou na boca de um por um, né, que se pôr no chão, um come mais, outro come menos, e tem as doses certinhas, por causa dos pesos, né, né, pitucona, eu sou linda, gente, deixa então, aqui, olha, ó, pra você ver, tá doido, querido, deixa eu chamar a outra galera, oh, meu Deus, pituca, você tá dentro de casa, você é mais pituco, não, não posso, quem tá dentro de casa, não, povo doido, hum, seus bagunceiro, quer se deixar, gente, vai nos quartos, come os fios das coisas, pituca, cuidado, filha, não entra no meio da perna, senão machuca, vão, vão todo mundo, deixa eu dar lá pra eles, essa galera é sempre assim, gente, animada, é a animação dessa casa, vai dessa linha de funk, deixa funk, né, mamãe, ah, mamãe, gente, mamãe, deixa eu tirar aqui pra vocês, peraí, pronto, o trânsito tava impedido, pronto, vão, mamãe, você também vai ganhar, vamos, ai, tem um bichinho ali, ó, aí, deixa eu pegar lá pra eles, vou dar o remédio pra eles, vamos, pitucão, vamos, 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 deixa eu ir lá, gente,